Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando eu, Gabriel, trazer pra vocês mais um vídeo de Fortnite E galera, hoje, no vídeo de hoje, eu tô aqui pra mostrar as duas categorias grátis aqui do Fortnite, mano A categoria da semana passada que tem gente ainda que tá me perguntando, mano Tem gente que ainda tá comentando no meu vídeo que eu postei ontem, mano, falando Jeff, Jeff, cadê a categoria? Você não passa a categoria, véi Então eu decidi fazer esses dois vídeos aí pra tá ajudando vocês que já pegam as duas categorias de grátis De graça E mano, vamos lá, eu não tinha feito aquela da semana passada porque eu não tinha completado os desafios da semana 2 Aí como eu liberei essa semana mesmo e já liberei as da semana 3, então eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Aqui está a tela de carregamento, mano, aqui com ômega aqui todo boladão, mano E lá atrás, naquela parede, mano, não tem mais aquela medalha Lembra que tinha na primeira da... da primeira semana não tem mais aquela medalha Agora tem coordenadas, eu vou tentar puxar o zoom ali e mostrar pra vocês Que agora tem A4, B4, B3 e A3 Isso aqui significa coordenadas Então o que que isso significa? Significa que se a gente for nessas coordenadas a gente vai achar a nossa medalha E aqui nessa tela de carregamento aqui da semana 3, galera Aqui tá todo mundo reunido, aqui tem o mapa E aqui do lado de Campos Fatais tem uma montanha Eu puxei o zoom aí, ó Tem uma montanha com uma moeda em cima Que no caso é a nossa medalha Que a gente vai chegar lá e pegar a nossa categoria grátis, mano E tá em cima dessa montanha aqui Que eu vou mostrar certinho nesse vídeo os dois locais pra vocês caírem lá e pegar as duas categorias de graça Então bora lá Bom, galera, eu entrei aqui na partida e vou mostrar as coordenadas daquela primeira imagem ali da semana 2 Que é aqui em A4, B4, B3 e A3 Então A4, B4, B3 e A3 Então significa que é aqui no meio dessas quatro coordenadas, mano Então vamos cair lá pra gente pegar a nossa medalhinha Bom, galera, eu tô chegando ali na medalha, mano Onde eu marquei no mapa, bem naquela partezinha É só vocês marcarem ali nesse lugarzinho certo aqui que eu mostrei no mapa E vocês já vão conseguir pegar a nossa medalha, mano Cadê ela? Onde que ela fica? Ela fica aqui? Ah, moleque Uma categoria de graça aqui, mano Beleza, mano Let's go para a próxima medalha Ah, moleque Desbloqueei a categoria da Zoe, mano Ah, não Eu vou ter que equipar isso daqui, mano Na moral Eu vou equipar isso daqui Vou jogar com ela, velho Essa skin aqui é top demais, velho Na moral, ó Cheguei, mano, aqui na partida, mano E agora o lugar da medalha que tá do lado de Campos Fatais E tá aqui na esquerda, nessa montanha Então, no caso, é por aqui, ó Nesse lugarzinho aqui A gente vai chegar lá e vai ver Para de me atirar, por favor Para de me atirar Deixa eu em paz, por favor Obrigado, nós Mano, então tá aqui, ó Aqui tá Campos Fatais É na esquerda, nessa montanhazinha Você já vai chegar e vai pegar a sua medalhinha Da terceira semana do passe de batalha Bom, galera, eu tô chegando aqui na montanha, mano Da medalha É aqui do lado de Campos Fatais, galera Bem onde que eu marquei É só vocês marcarem bem aqui Que vocês já vão achar a sua medalhinha, mano E let's go achar aqui que eu estou caindo Será que tem alguém caindo aqui Para pegar a medalha também? Não sei, velho Só sei que eu tô caindo aqui, mano E é aonde? Acho que é nesse negócio preto aqui, ó Ah, moleque Aê, mano Peguei mais uma categoria, velho Peguei duas categorias no vídeo, galera Aí, galera Mais uma categoria que eu consegui Agora a categoria 48 Do passe de batalha, mano Cê é louco? Eu já tô quase na metade aqui das categorias Que eu vou pegar esse rastro relâmpago aqui, mano Então, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano Se vocês gostaram Deixa o seu like aí para estar ajudando Se você é novo aí no canal, mano, se inscreve aí Para não perder nenhum vídeo novo E ativa o sininho aí também, mano E comenta o que você achou do vídeo, mano Nesse vídeo eu mostrei as duas categorias de grátis De grátis? Não Pera aí De graça aí para vocês, mano E deu tudo certinho Consegui pegar as duas categorias E é isso, mano Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau e falou Valeu Valeu E até o próximo vídeo